As facções criminosas estão presentes em praticamente todas as regiões do país. Grupos de traficantes e milicianos estão por trás dos números alarmantes de assassinatos no Brasil e vão ampliando o poder em várias atividades ilegais, desde a invasão de terrenos para construir também ilegalmente, até mesmo em licitações no poder público para tentar prestar serviços básicos nas cidades. E na nossa última reportagem da série Desafios Municipais, a gente vai mostrar que o combate a esses grupos criminosos também depende das prefeituras. Organizações criminosas também vêm invadindo territórios nas cidades, uma disputa que envolve assassinatos. A apropriação ilegal de áreas públicas, privadas ou locais de proteção ambiental é o que viabiliza a atuação de milícias e outras facções do crime organizado. A gente está aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, bem perto de dois imensos terrenos que o miliciano Rony Lessa disse que receberia de presente dos irmãos Brazão em troca da morte da vereadora Marielle Franco. Essa dominação territorial que gera um estado paralelo, um controle da criminalidade, dos criminosos de determinada área, e faz com que haja uma dificuldade, sérios problemas de segurança pública. Então, atacar a ocupação territorial irregular é fundamental para o enfrentamento do tema da segurança pública.